O que é tudo isso? Diante da pôlbora, dessa paixão que se renova Dia de aniversário, bate até o avião, os livros de escondicionários Alugada em uma naça em direção, velhos das crianças e esparques Tentos, tubas e memoriais, a nova velha forma de exasper Bandeiras para os lançamentos, o que é tudo isso? Diante da pôlbora, dessa paixão que se renova Bandeiras para os lançamentos, o que é tudo isso? Bandeiras para os lançamentos, o que é tudo isso? Bandeiras para os lançamentos, o que é tudo isso? Obrigado.